Veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no Estado, no país e no mundo. Em Sergipe, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Boletim Epidemiológico da Covid-19, nas últimas 24 horas, aponta 1.103 novos casos registrados e mais 14 óbitos. Assim, o Estado atinge a marca de 13.968 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Desse número, 330 morreram. Dos novos casos confirmados, 970 correspondem a exames realizados entre os dias 25 de maio a 1º de junho, que foram processados pela Fundação Oswaldo Cruz. No Rio de Janeiro, metade das 14 mortes registradas são de Aracaju. As vítimas são um homem de 47 anos, outro de 57, dois homens de 58 anos, um idoso de 72 anos, uma mulher de 58 anos e uma idosa de 79. No interior, as outras 7 mortes são duas em São Cristóvão, uma mulher de 73 anos e um homem de 65 anos. Em Nossa Senhora de Lourdes, um homem de 56 anos. Da Barra dos Coqueiros, uma mulher de 48 anos. De Poço Verde, um idoso de 91 anos. De Ilha das Flores, um jovem de 29 anos. E a última vítima, um idoso de 79 anos, residente em Lagarto. Até o momento, são 5.391 pessoas curadas. Foram realizados 32.125 exames, sendo 18.157 negativados. Estão internados 428 pacientes, sendo 171 em leitos de UTI, 94 na rede pública e 77 na rede privada. 257 em leitos clínicos, sendo 156 na rede pública e 101 na rede privada. Ainda estão em investigação, mais 14 óbitos. No Brasil, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta em seu painel 867.624 casos confirmados, que resultaram em 43.332 mortes. No mundo, são 7.690.000 casos diagnosticados e 427.630 óbitos. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus, você confere aqui no nosso Você Alerta.